Música A 62ª reunião ordinária ficou marcada pelas homenagens ao dia do professor celebrado nesta segunda-feira. Os vereadores Tiago Ferrari, Permínio Monteiro, Vinícius Gratti, Carlão do PT e a vereadora Mariana Conte subiram à tribuna para exaltar o esforço daqueles que trabalham para a melhoria da educação no Brasil e aproveitaram para cobrar maior valorização da profissão. O vereador Paulo Haddad, que lecionou na universidade, lembrou da importância do professor na vida dos cidadãos. Eu sei da importância daquilo que nós professores podemos fazer para que a sociedade seja melhor, mais inclusiva, mais paritária, enfim, todos os ensinamentos, não só na informação, mas na formação do caráter das pessoas. Presidente da Comissão de Educação e Esportes da Câmara, o vereador Antônio Flores, também exaltou o papel que o educador desempenha na sociedade. Professores, sem vocês nós não seríamos nada. Todos aqui, chegamos onde chegamos, uns advogados, outros economistas como eu, cada um aqui na sua profissão, mas nós não seríamos nada se não fossem os professores. Eu queria parabenizar todos vocês por essa data memorável. Já o vereador professor Alberto destacou que apesar de ocupar um cargo político no momento, tem honra de ser professor em tempo integral e diz que ainda sonha com um país mais atento à educação. A educação é o único instrumento de inserção social verdadeiramente transformador. As demais coisas são quase que acessórios. E eu espero, eu tenho esperança, e nós ainda veremos isso em nosso país, em nosso estado, em nossa municipalidade, agentes políticos comprometidos com a educação, colocando a educação como prioridade. A educação é o único instrumento de inserção social verdadeiramente transformador. A educação é o único instrumento de inserção social verdadeiramente transformador.